Parece que tem um sucumimus e mais a frente tem um Carnotauro Vorax. Eles estão tomando água aqui, eu estou como Indoraptor. Eu até vou descer para tentar ver se eu encontro algum filhotinho em volta deles e tentar caçá-lo. Infelizmente eu não estou completamente adulto como Indoraptor. E opa, o sucumimus está vindo para cá, peraí. Vamos entrar no meio da floresta. Eu vou ficar aqui agachadinho esperando ele passar e vou visualizar para ver como eu falei, se tem algum outro predador em volta. E parece que o sucumimus viu o Carnotauro agora. E o Carnotauro foi atrás. Ah, mas aquele ali não parece ser um sucumimus adulto. Ah, perfeito. De repente a gente pode caçá-lo. Se bem que o Carnotauro está caçando ele agora. Olha lá, o Carnotauro já deu um ataque. O sucumimus está dentro da água. O Carnotauro está tentando fazer com que ele saia, dando uns gritos e mordidas. Vai cair lá. Vamos ver. Tá, o sucumimus está ali, o Carnotauro está dando volta. E tem um Indoraptor aqui, ó. Caraca, lá em cima na pedra. O Carnotauro está indo novamente. Deu ali uma mordida. Está tendo batalha na água. Enquanto isso, o Indoraptor é ali em cima. Vamos deitar um pouquinho. E o pior é que eu preciso urgentemente me alimentar. Ó, o sucumimus foi ali para cima, tentou morder o Carnotauro. Eu vou tentar caçar também. O problema é que... Olha só! Aí! Tem um filhotinho aqui, ó. Deu o Raptor. Beleza. O Carnotauro... Uh, rapá. O Carnotauro está aqui, ó. Eu tenho que cuidar para não ser alimento do Carnotauro. Pelo que parece, o sucumimus está muito machucado. Ele deitou ali. O Carnotauro vai dar o último ataque, eu acho. Mordeu. Ih, vai eliminar. Vai cair, galera. Eu estou olhando aqui para trás porque... Eu estou com medo de ser atacado pela retaguarda. Mas eu acho que não. Ó, ele deitou de novo. Vai tomar. Ah, eu acho que ele vai cair agora. E eu achei que era um filhote, mas na verdade... Esse sucumimus aí, ele é adulto. Só que eu acho que ele não é completamente adulto, mas ele é adulto. É, ele caiu agora e eu acho que dá até para a gente tentar dar uma mordida na carcaça ali. Vamos esperar um momentinho para a gente poder pegar, né? Porque eu estou com muita fome. E olha só, eu estou com 15% de fome. Já está ali caído o sucumimus. Vamos esperar um momento para tentar dar uma mordida na carcaça. Alguns momentos depois... Parece que está todo mundo esperando aqui, ó. Eu queria descer para morder. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Ó, descendo aqui. Vamos ver. Vamos dar uma mordida aqui, ó. Ó, 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 ó. Ah, não estou conseguindo. Mandar amizade. Opa, e aí, cara? Beleza? Qual é, mano? Beleza, cara? Posso me alimentar aqui, por favor? É, eu acho que ele deixou. Minha nossa. Corre, corre, corre. Ah, me mandou ameaça. Relaxa aí, Carnotauro Vorax. Caraca. Pelo menos eu consegui dar uma mordida, já está valendo. É verdade. Infelizmente, eu tive que me afastar lá do Carnotauro e também dos Indoraptores, porque eu já estava ficando com muita fome. E ele não vai deixar eu comer a carcaça, né? Então, a gente vai ter que caçar. E eu estou aqui na praia porque geralmente a gente consegue encontrar alguns filhotinhos facilmente. E aí fica mais fácil pra gente, né? Conseguir caçar alguém. Vamos ver. Será que a gente encontra? Pelo que parece, está bem vazia aqui. Mas eu vou ficar correndo, tentando encontrar algo. Olha só, tem um Ripsy ali, ó. Vamos pegá-lo. Estou indo atrás a toda velocidade. Ele está tentando fugir de mim. Opa, vem aqui. Aqui, ó. Toma, peguei. Aí, acertei. Eliminei. Caraca, velho. Ainda bem porque eu já estava ficando com muita fome. Aí, vamos devorá-lo agora. Tentar, pelo menos, encher o bucho. Será que a gente consegue com essa carcaça aqui? Eu acho que sim. Vamos comendo por enquanto. Nossa, foi perfeito. Porque, infelizmente, eu não consegui encontrar nada lá na praia. Aí, eu voltei ali onde estava o carne e já estava pensando até em caçar o filhote de Uta. Me perdoa, mas é verdade. Não, não pode ser. Aí, agora a gente vai lá pra cima e toma um pouco de água. Depois, retorna aqui pra carcaça e acaba com ela. E olha só, pelo que parece, o filhote de Uta está junto com o Carnotauro. Eu acho que ele deixou ele se alimentar, né? E o Windoraptor foi embora. Ah, não, está ali ele, ó. Caraca, isso que é camuflagem. Olha aquilo ali. Completamente invisível. Uma dádiva dos ninjas. Tá, agora a gente desce lá. Fica com a carcaça do hip, você enche o bucho um pouco. Depois, começa a exploração mais tranquilo, né? São exatamente 10 horas e 26 minutos. Eu estou com 23% de fome e já estou completamente adulto. O problema é que nessa noite que eu fiquei aqui crescendo, eu não encontrei nada. Só encontrei, na verdade, um hips, um outro. E aí deu pra gente saciar. Mas tá difícil, galera. Tô procurando aqui e nada. Parece que todo mundo desapareceu. Eu vou tentar dar mais algumas procuradas. Eu escutei alguns barulhos pra essa direção. De repente, eu até vou ter que voltar pra praia lá. E tentar ver se a gente encontra algum filhote novamente. Que é difícil, mas... Vamos tentar aqui. Pronto. Tô descansado, vambora. Começou a exploração novamente. Olha só, tem um filhotinho aqui, ó. Morde ele. Nossa, me perdoe. Ele ficou paralisado de medo. Caiu. Caraca, me perdoa. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Mas, infelizmente, eu tive que caçá-lo. Eu não gosto de caçar filhote, mas, infelizmente, eu tive que pegar esse aqui. Não teve muito o que fazer. Foi só uma mordida, aliás. Tá, vamos nos alimentar. Ficar bem cheinho. E aí, a gente já entra no meio do mato, ali, ó. E descansa um pouco. Estamos precisando. Já vou ficar de olho pra ver se aparece mais alguma coisa aqui em volta. Ih, já tá acabando a carcaça. Nossa! Também, né? Eu tava com fome. E acabou. Mas, olha só, acabei de encontrar aqui duas carcaças abandonadas. E, pelo que parece, elas estão com um aspecto meio... Como se tivesse já aí há um tempo. Então, quer dizer que passou alguma coisa. Vamos ver. Será que tem alguma coisa pra cá? Não. É, se já faz tempo, provavelmente já foi embora. Faz tempo. Mas, eu queria averiguar porque ele poderia estar aqui, ainda. Seja lá o que for. Enfim. Vamos continuar aqui a exploração. Já encontramos duas carcaças abandonadas. Então, é um sinal. Acabei de encontrar aqui um dragão, um rex e um espinossauro. E tem um dilo aqui, ó. Toma. Peguei. Ele nem viu. Ali, ele, ó. Ah, vou pegar. Aí, mordi. Ele tá correndo agora. Vamos atrás. Caraca, maravilha. Peguei. Aí, mais uma mordida. Mais uma. Eliminei. Muito bom. Vamos comer agora. Caraca, velho. Chegou a noite. Ih, rapaz. Tem um Indoraptor ali, ó. Passou correndo. E olha que sinistro aquilo. Nossa. Aquilo lá é um dragão, galera. Vamos comer aqui a carcassinha do dilo. Muito bom. Uma batalha rápida. Eliminamos rapidamente. E agora a gente fica aqui recuperando. E eu acho que tá vindo aqui o dragão, velho. Olha só. Ih, rapaz. Mandei uma ameaça. Ele tá se aproximando. Nossa. Olha o bicho. Olha isso. Ah, não. Ó, se achando. Toma. Deu uma mordida nele. Aí. Botei pra correr. Opa, botei não. Botei não. Olha o cara, velho. Sai daqui. Opa. Ó, cuidado. Nossa. Dragão versus Indoraptor. Ô. Eu tenho que cuidar pra não ser pego pela retaguarda. Pode ser que tenha outro. Ih, ele se agachou. Peraí, vamos lá. Minha lança. Vocês viram isso? Olê. Olê. Tá, parei de brincar. Já mandei socorro. Tô trolando. Uh. Oxe, meu Deus. Tentou me morder. Ah. Tá, vou embora agora. Vambora. Aí, gritaram. Caraca, a noite é sinistra. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu até poderia lutar contra esse dragão aí, mas como chegou o Spino, ficou complicado, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Então é isso. Valeu e fui! Altas aventuras com o nosso Indoraptor. Altas aventuras com o nosso Indoraptor. Obrigado.